Olá Brasil Olha só gente, está faltando uma joaninha, um joaninho para completarmos 20 mil inscritos aqui no canal Estou muito emocionada, muito feliz mesmo Agora vai, agora vai, agora vai sim Somos 20 mil joaninhas e joaninhos Vamos comprar bolo Para a festa de chão Gente, olha só o que aconteceu No meio dessa festa toda, vocês vão ver que tem uma participação especial Que é esse rapaz aqui, que vocês já vão saber quem é E olha, não esquece aí de clicar em gostei, de comentar Me escrevam aqui nos comentários, vocês querem saber quem é esse rapaz Quem sabe eu não convenço ele a trazer em outros vídeos aqui, certo? Então escreva aqui, porque eu vou tentar trazê-lo mais vezes Olha que esse povo aqui é tímido hein Como você se chama? Eu me chamo Paulo Ele sabe falar português também Você tem quantos anos Paulo? 24 anos 24 anos Você tem quantos anos? É melhor não falar porque eu vou ter que falar a minha idade Ei 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 Somos 20 mil Sim, somos 20 mil de joaninhas e joaninhos aqui no canal da sua joaninha São pessoas do mundo todo São pessoas do mundo todo que me assistem, que gostam do meu trabalho e que me apoiam Por isso que eu estou muito feliz mesmo e muito orgulhosa Uma outra coisa também, eu estava morrendo de saudade de vocês De sentar aqui no nosso cantinho, de olhar aí no olhinho de vocês Sim, quando eu falo assim, olhar no olhinho de vocês Porque quando eu olho para essa lente aqui da câmera, parece que eu estou vendo os rostinhos de vocês Porque sempre quando eu leio o comentário de vocês, eu vou memorizando o nome de vocês, a foto de vocês Isso faz com que, parece que eu conheço a cada um de vocês Então essa saudade que eu estava aqui de vir aqui, de sentar aqui no nosso cantinho Era muito grande mesmo Hoje está fazendo 11 dias que eu fiz minha cirurgia Para você aí que me acompanha, tanto no Snapchat ou no Instagram Naquele Instachat lá Tem visto o carinho que o meu esposo tem cuidado de mim Me ajudado a tomar banho, prender o cabelo, fazendo a comida Arrumando a casa aqui todinha Olha que fofo Está vendo o que ele está fazendo, gente? Está retocando a minha raiz que está com mais de um dedo branco É isso mesmo Como eu não posso levantar minha mão para o alto, o que ele faz? Está usando aquele pozinho da UOL Aí você pergunta, que pozinho é esse? É um pó, gente, que dá um truque na minha raiz e disfarça todos os meus brancos Tem um vídeo aqui no canal que eu explico detalhadamente sobre esse truque que eu dou na minha raiz Para quem fez uma cirurgia de mamoplastia Sabe que a gente não pode levantar muito braço, não pode fazer muito esforço A recuperação é meio complicadinha Mas olha, ele está sendo para mim um campeão mesmo A cada dia ele me prova que é esse homem realmente que eu posso contar para o resto da minha vida E para falar sobre a minha mamoplastia Eu vou gravar um vídeo especial onde eu vou contar todos os detalhes, certo? Hoje eu vim aqui somente para comemorar com vocês Essa coisa que vocês estão vendo aqui, olha, é um sutiã É um sutiã especial que a gente usa depois da cirurgia, certo? Mas fiquem tranquilas que eu vou contar tudo Eu vou falar sobre essa técnica nova que a médica usou Por que ela usou e como foi minha recuperação, todos os detalhes Ficam de olho aqui no canal da sua Joaninha Mas voltando para a nossa festa, que hoje é um dia de comemoração Hoje é um dia de alegria, hoje é um dia de... Ai, que eu estou muito feliz mesmo porque são 20 mil inscritos aqui no canal Isso me deixa, assim, muito feliz E uma outra coisa também que eu tenho sentido, assim, orgulho mesmo desse canal É que vocês têm assistido Vocês têm apreciado muito sobre a qualidade dos vídeos Do conteúdo que eu tenho levado aí para vocês Isso me deixa muito orgulhosa mesmo Porque no início do ano eu fiz uma meta de até dezembro deste ano Fazer 100 mil inscritos Essa meta continua Eu não vou arregar ou dar para trás Pelo menos é assim que se fala lá no Espírito Santo Eu não sei aí na sua cidade Se eu falei errado, por favor, escreva aqui embaixo e me corrija Porque vocês sabem, né? A ajuda de vocês é muito importante aqui sempre Mas sabe o que aconteceu nesse período? E por eu ter vários amigos que têm milhões de inscritos Me fez reconhecer uma coisa Não adianta eu chegar nos meus 100 mil inscritos Se eu não trago vocês junto comigo, sabe? Porque o que eu quero fazer? Ah, eu quero fazer com que cada inscrito Venha aqui para o canal Tenha o prazer de me assistir O prazer de compartilhar os vídeos aqui E pode ter certeza de quando eu sentar aqui Para falar de algum produto ou de alguma coisa Tudo que eu vou passar para vocês São coisas com qualidade, com segurança Coisa que testada por mim Como essa base da Charlotte Tilbury Que eu venho falando tem mais ou menos um ano Gente, olha Não só vocês, leitoras, amigas Como blogueiras Que experimentaram a base Me escreve Joana, muito obrigada por você ter me falado dessa base Que é uma base incrível Então quando eu falar de alguma coisa aqui Para vocês Pode ter certeza Que foi testada E aprovada por mim Mas vamos então Para a nossa comemoração Saúde 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 Gente, olha Só estou tomando álcool Porque já terminei de tomar os antibióticos Certo? Foram 7 dias Hoje eu estou no meu 11º da cirurgia Não vai escrever coisas aqui falando Por que que você está tomando álcool? Certo? Hoje nós estamos aqui para comemorar Por isso que nós somos uma parte da minha família Vocês já conhecem o meu esposo Que ele já está menos tímido Mas o Walter, ele está muito tímido Mas ele está querendo se soltar mais em frente à câmara E vocês vão ver mais vezes aqui no canal Então hoje ele veio aqui para comemorar conosco Os nossos 20 mil joaninhas e joaninhos Que nós temos em todo o mundo Aqui na Europa nós não temos aquela tradição De cortar o primeiro pedaço vai para você O primeiro pedaço vai para quem? Mas a nossa tradição é a seguinte Nós já cortamos todos os bolos Para que nós três vamos comer Esse pedaço aqui é para todos vocês Que nos acompanhem, que nos apoiem, que nos ajudem sempre Que olha, é seu, certo? Vai estar guardadinho aqui Agora vamos comer para saber que esse bolos está bom Que o casal seja um para o outro Eu vim aqui para agradecer a todos vocês Para vocês mesmo Que vocês gostam mais de assistir aqui no canal Porque sempre vou procurar levar o melhor para você Aí na sua casa E agora rumo aos 100 mil inscritos Até em dezembro Continua com essa meta, certo? Mas como eu falei no vídeo Eu quero sim levar qualidade em tudo Para vocês cada vez mais e mais Eu esqueci de soprar as velas As velas já estão quase todas derretidas Mas agora aí Muito obrigado Sim, gente Muito obrigado por você estar inscrito aqui no canal Vêm muitas coisas boas nesse ano para vocês Tem viagens Nós vamos viajar agora também, né? Olaf, Olaf, where are you going? Nós vamos viajar para onde? Pra Praga Sim, nós estamos indo para Praga Nós vamos gravar tudinho Vou contar para vocês Não esquece de estar acompanhando a gente Um grande beijo para você E até a próxima Da sua Joaninha